É o coração vilão Eu já fui bom cantinho Fui carreiro e fui peão Já me roubei muito mal E já abrei muito chão Com carinho eu carreguei Os filhos do meu padrão Em troca do que eu fiz Só recebi gratidão Perguntei ao preto velho Por que choras, meu herói? O preto velho respondi É o coração vilão Sempre chamei de senhor Em pedra, colo, chicote Livrei o padrão de cor Na hora de dar o bote Eu sempre fui a madeira E o padrão foi o serrote Sofri mais do que o velho Com o antigo caducado Com o antigo caducado Com o antigo caducado Perguntei ao preto velho Por que choras, meu herói? E o padrão, meu herói? E o padrão fez seu anel De uma música, meu herói? Mas agora estou feliz E o meu padrão, meu herói? E o meu padrão, meu herói? Estou me mandando embora Por viver de céu em céu O que me resta é esperar A recompensa do céu